Fala galera, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Arthur de Vinho Machado do AJMG, Abraço SP Falo esse vídeo rapidinho pra explicar porque que eu não respondi as mensagens pra quem me mandou no finalzinho de setembro pra outubro Setembro foi o meu aniversário, gente, e aconteceu, eu fiz uma pequena viagem, tirei uma folguinha, né, também sou filho de Deus E aconteceu um acidente lá com o meu celular e eu não consegui recuperar o chip Então por isso que eu não respondi, até pedi desculpa pra Ana Bebel e pra Socorro, que são duas clientes queridíssimas Que quando a gente tava se falando, acho que foi dia 29, eu ainda não sabia se eu ia ficar na verdade até dia 30 Ou se eu ia estender mais uma semana, mas eu acabei estendendo mais uma semana e voltei dia 5 agora desse mês E daí eu não consegui falar com elas, acho que elas devem ter estranhado um pouquinho, né, por isso que eu não respondi Aqui já vai o pedido de desculpa, são duas clientes que eu gosto muito delas E o número antigo eu não consegui recuperar mesmo, então o número novo agora é 9154407 Vou pôr aqui em cima também, 9154407, 11 também E é isso, falar mesmo, pedir desculpa aqui pra vocês também porque eu tô fazendo esse vídeo meio tarde É porque algumas clientes me chamaram no número pessoal que eu tenho e no Instagram também Tem o Instagram também que eu olho lá todo dia, respondo Então vocês podem tirar dúvidas, me chamar também por lá, que é o AJMGuiaBrasSP Também vou colocar escrito aqui o Instagram e o número também Então é isso, gente, desculpa eu estar fazendo esse vídeo meio tarde, né Porque quando eu voltei também, eu tive bastante pedido no número pessoal no Instagram Então eu não consegui, queria ter feito antes, mas infelizmente não consegui fazer antes, tá bom? Então eu deixo desculpa aqui em especial pra Dona Socorro, que deve estar brava comigo Mas teve um motivo da Dona Socorro Então me chamando esse número agora, a Ana também E quem me chamou eu não respondi, foi por causa disso Então, agora, número novo, tudo voltou ao normal, tá bom? Beijo pra vocês, lembrando pra todo mundo continuar se cuidando ainda, né Que a pandemia ainda não acabou, tá bom? Beijo! Aguardo vocês no número novo